Aí, pega a sua visão, meu irmão. Tu acha que tu tá falando com quem, meu irmão? Eu sei onde tu mora. Eu sei onde tu mora, tua mãe mora. Vai pra puta que tio pariu, meu irmão. Não vou abaixar a cabeça pra você não, meu irmão. Vem engrossar a voz pra cima de mim não, maluco. Tá achando o que, meu irmão? Tá achando que eu sou otário, meu irmão? Pega a sua visão, meu rapá. O bagulho aqui é doido, entendeu? Isso que eu fiz de bom coração pra você. Se você quer comprar, tu quer cobrar, entendeu? Tu quer cobrar briga dos outros? Tu quer cobrar briga dos outros que tu não tem nada a ver com isso? Então, tu cobra. Então, tu cobra. Mas vai ter que aguentar, meu irmão. Vai ter que aguentar. Porque o bagulho aqui é doido. Vai se fuder. Vem engrossar a vozinha pra cima de mim não, meu irmão. Sou gente boa pra caralho. Gosto de tu pra caralho. Gosto de tu pra caralho. Agora tu fica... Não fica querendo botar a mão no fogo por causa de otário não, meu irmão. Não fica querendo botar a mão no fogo por causa de otário não. Entendeu? Até então eu gostava de tu pra caralho. Aí tu vem levantar a voz pra mim pra falar uma coisa dessa, né? Tenho certeza, né? Tenho certeza, né? Aí, pega a sua visão, meu irmão. Tu acha que tu tá falando com quem, meu irmão? Eu sei onde tu mora. Eu sei onde tu mora. Tua mãe mora. Tua mãe mora. Tua mãe mora. Tua mãe mora. Eu vou abaixar a cabeça e não vou acertar você não, meu irmão. Vem engrossar a voz pra cima de mim não, meu irmão. Tua mãe mora. E tá achando o quê, mãe? Tá achando que sou otário, meu irmão. Pela sua visão, né, rapaz? O pago da minha doida. Nenhum. Isso aqui é peio. Eu quero um coração pra você. Isso aqui é cobrar. Tu quer cobrar? Tu quer cobrar? Briga dos outros Tu quer cobrar briga dos outros Porque tu não tem nada a ver com isso Então tu morra Mas tu tem que aguentar Tu tem que aguentar Porque o papo não quer de outro Vai se f*** Vem com essa vozinha pra cima de mim Gente boa pra caralho Gostinho que tua caralho Gostinho que tua caralho Eu tô se cantando Não fica querendo botar a mão Por causa de otário não Não fica querendo botar a mão Não fica por causa de otário não Entendeu? Até então eu tava de tu pra caralho Mas tu vai levantar a voz pra mim Pra falar uma coisa dessa Tem certeza Tem certeza Tem certeza Tchau Tchau Tchau